Segundo o boletim de ocorrência, foi a mulher quem esfaqueou o marido. A vítima tinha 66 anos, o crime foi registrado no bairro Ideal, em Patinga. E a gente conversa ao vivo novamente com o Miguel Brás. Miguel? É isso mesmo, Saulo. De acordo com o boletim de ocorrência, o crime foi na madrugada desta segunda-feira. E a vítima é Mauro Lúcio Moura, de 66 anos. Ele foi morto após um desentendimento com a companheira de 59 anos. A princípio, o SAMU havia sido acionado sob a informação de que ele havia caído da escada. Mas quando os profissionais chegaram à residência, encontraram Mauro morto a facadas em cima de um sofá. O próprio SAMU quem acionou a polícia militar. Os policiais começaram os trabalhos, ouviram algumas testemunhas. E uma delas contou que havia ido à casa, onde ocorreu o crime, para buscar a filha, que é adolescente. E quando chegou lá, encontrou o homem. A cena do crime foi isolada para os trabalhos da perícia civil. A perícia recolheu a faca utilizada do crime e liberou o corpo para o Instituto Médico Legal, em Patinga. A polícia militar continuou os trabalhos e descobriu que a suspeita estava em um apartamento no bairro Canaã. Então, a equipe foi para o local, encontrou a mulher e, ao ser ouvida, ela contou que matou Mauro após uma discussão, porque ele teria agredido ela. Além dela, outras testemunhas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil da cidade. Agora, as investigações ficam a cargo da Polícia Civil, Saulo.